Pessoal, bom dia a todos vocês! Eu quero que vocês tenham bem atenção nesse vídeo aí, viu? Porque nesse vídeo aí vocês vão acompanhar como é que vocês fazem para ajudar as pessoas de agora em diante, certo? É na compra das cotas do prêmio, certo? Vamos focar na casa do Andalice, quando a gente for para outra casa, a gente já vai com outro prêmio para outra casa, certo? Então, presta atenção nesse vídeo aí que ele vai ensinar vocês como vocês comprar pelo link, certo? Quem não souber comprar pelo link, fala com Yara ou Carol que elas passam a conta para vocês, vocês depositam, mandem o comprovante para ela que ela compra as cotas para vocês e manda para vocês, certo? Preste atenção no vídeo e boa sorte a todos! Cuidem! Fala pessoal, tudo bem? Explicando para vocês aqui o processo de compra de bilhete aqui do Prêmios Reforma aqui. Já estou aqui no site, abri aqui no telefone, certo? Aqui, ó, você vai escolher qual bilhete você vai comprar, se é do carro ou se é do iPhone. Vamos supor que eu quero comprar aqui do carro, então, clico aqui em cima, vai abrir novamente aqui, ó, aqui eu desço lá embaixo, certo? Vou descendo, vou descendo, aqui mostra a porcentagem e aqui mostra para comprar a cota. Se eu quiser só uma cota, então já vou direto aqui em comprar. Se eu quiser 5, seleciono 5. Ah, eu quero 10, então vem aqui em 10, 25 ou 50. Então, você vai escolher, certo? A quantidade de cotas. Você pode também estar aqui, ó, somando, adicionando mais cotas aqui, beleza? Então, vamos supor que eu quero comprar uma cota. Já selecionei, venho aqui, ó, vou em comprar. Aí, aqui, você vai colocar o seu número, o seu telefone. Colocar o número válido para que o sistema consiga identificar de forma correta. Chegando nessa próxima página aqui, ó, reserva concluída, tal. Aí, aqui, você vai na opção pagar com Pix, certo? Tá gerando ainda porque não gerou, porque ainda não foi feito o pagamento. Então, efetuando o pagamento, vamos lá então, ó, clica aqui, pagar com Pix. Aí, aqui, ó, vai vir para essa página, você pode estar escaneando o QR Code, ou você pode estar aqui, clicando em Copiar e ir lá no seu aplicativo do banco e efetuar o pagamento. Qualquer dúvida, é só clicar aqui, ó, no íconezinho do WhatsApp e já vai falar com a gente para tirar qualquer dúvida que tiver aí em relação à compra do seu bilhete. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo! Mais uma atualização para vocês aqui da Casa de Dona Idalice, da Casa de Dona Idalice, né? Segunda-feira, os meninos trabalharam, mas estão trabalhando hoje. Graças a Deus. E tem um cavalo aqui que ele vai contar uma história para vocês de quando a polícia pegou ele. A polícia deu uma pisa, quase mata. Como foi? Conta aí, amor, conta a história. É o chefe povo aqui que não conhece, não, amor. Você não precisa falar em nome, não, você só vai como... Você só conta como foi. Não precisa falar em nome, não. Ué, tu é doido? Eu já estou com a imóvel, já dou uma pisa que eu levando, eu estou com as piadas com a imóvela. Mas... Boa tarde. Ô, gente, e aí? Olha aí, Dona Idalice aí, ó. Hã? Aí tu não vai contar a história não, é? Como foi? Não, pô, se eu contar mais, se eu contar, eu já estou sofrendo. Antes de contar, se eu contar, eu sofri mais ainda. E é, né? Ah, meu Deus. Deixa quieto, deixa o menino lá. Diga só assim, eu levei uma pisa. Eu levei uma pisa, que eu dei morrendo. Até as costelas toraram. Eu estava com gente que nem eu era. Eita, é arroz, viu? Eita, rei de ouro. Tu não queria vir não trabalhar ontem, não? Foi? Como foi? Como foi? Vai, conta a história. Estou trabalhando. Está trabalhando, né? Estou trabalhando. Foi, Lili, não foi? Lili está aí. Lili cansado, trabalhou sábado e domingo? Não sabe. O malandro? Não. Como é que trabalha na segunda? Não, ele foi fazer a matrícula do Lili. Ei, aí ele disse que você estava trabalhando de graça, olha, de graça. Eu estou aí matando. De graça, tu achou que ele estava trabalhando de graça? Sabe do mime? Moiaram ou não moiaram o bolso dele? Moiaram, eu vou moiaram. Olha. Eita, meu povo. Deixa eu virar. Deixa eu vir. Quantos sacos acham lá? Olha, já com as caixinhas de corte aí no lugar, olha. Deixa eu virar a cama para vocês aqui, para nós. Colocando aí, pessoal, a caixa de porta. Nós já coloquemos a caixa de porta. Aí, olha. Vim cedo aqui, já cavei aqui esse lado. Como é teu nome? Meu nome? Fumacinha. Como é? Como é isso o nome mesmo? Meu Deus apelido. Como é o nome dele? Um se chama fumaça e o outro se chama e me lembra para não esquecer. Como é? Genilso. É. Conhecido como fumaça. Conhecido como poeira. Poeira fumada. Poeira. Foi da carreira que ele levou que a poeira taparra no meio dessas estradas aí aí. E a porta já está no lugar. Graças a Deus. Olha, mano, é aí. Quase não vem, viu? Mas vem, graças a Deus. Antes de semana estava difícil. Fecha aí, dona Dalissa. Fecha aí, dona Dalissa. Está difícil. Olha aí, ó. Show. Show, show. Show, pessoal. Vamos cuidar. Ai, cuidado. Banheirinha aqui topada. Ficou bom, viu? Três metros por um e cinquenta. Três por um e cinquenta. Como é? Você trabalha bom, tá, velho? Trabalha, viu? Trabalha muito. E trabalha em escola e serviço não. Não, aí não. Profissional, é onde os profissionais se inscrevem. Para pedir a nossa escola, fica perto da palavra, né? Os profissionais. É, show. Pessoal, teve uma seguidora aí que perguntou se não ia ter... Que era para mim deixar a torneira. Quem já se viu, meu povo? Uma pia sem torneira, gente. Deixa a gente terminar aí que vai dar certo. A torneirinha vai ficar aqui, ó. Certo? E aqui vai dar torneira também. Certo? Vai ter uma torneira aqui também, ó. Certo? Show de bola. Show de bola. Show de bola. É só ter paciência que vai dar certo. Olha, ó. Fogãozinho ficou bom, né? Graças a Deus. Os meninos começaram hoje de novo. Vamos olhar como é que está a fossa aqui. A fossa aí já está... Quase. Falta... Falta muito. Já está bom, já, não já? Ele já diz que os povos lá usam reto de cavadeira. É. E aqui é na mão, né? É na mão. A reto fica longe para vir para cá, né? E nem vem, né? Nem vem. Oi? Cavadeira é noite. Adriane? Adriane é trabalhador, viu? É. Não é para qualquer um, não, viu? É para o Gabriel. O pai de Gabriel, é? É. Ah. Ah. Aí está cavando aí dentro. Eu nem filmei ele, né? Que eu não sabia se ele podia ser gravado. Ser filmado. Pessoal, vai ficando top de lá. Vai ficar top, viu? Top. Já está pronto, já. Já está pronto, praticamente. Agora é só passar a encanação. Show. A laje já está comprada, já. O menino vai só fazer... Levantar as paredes, né? Para cobrir. Viu? Ô, 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 seu Zé. Chuveu aí não, ontem, não? Não. Ah, pois lá em Serra deu uma chuvinha boa, viu? Foi lá. Depois deu uma chuvinha boa. Deu uma chuvinha boa, boa, boa mesmo em Serra, viu? Aqui só... Pinto uma chuvinha para a chuvinha. Hã? Só uns pinguinhos e foi embora. Mas depois a de nós vem. Hã? Depois a de nós vem. Depois a de nós vem, né? É. É, tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Olha ali. Fecha essa porta aí. Olha a janela aqui, pessoal. Já está no lugar. Eu vou trazer outra janela aqui. Já está pronta lá. O menino ligou para mim para me pegar. Eu nem fui nem nada. Show de bola. Show, show. Ficando bonita, bonita a casa aí. É só motivo de gratidão, né? É, é bom demais. Tem hora que a senhora fica aí só admirando essa casa. Tem hora que eu fique só admirando. Eu digo, meu Deus. Nunca pensei na minha vida de eu pessoa em minha casinha. E agora está bem pertinho de eu realizar o meu sonho. Eu digo, agora tudo isso eu entrego. Primeiramente, adeus. Sigo a Cleve e a turma que estão me acompanhando no canal reformar aqui. Graças a Deus. Aí logo, logo eu vejo minha casinha toda. Pronta, né? Pronta, né? Se Deus quiser. Deus é bom, né? Já está bem perto. Ah, Deus é bom demais. Aí eu perguntando, Zé, quem espera por Deus não cansa, né? Aí sempre eu dizia, eu tenho fé em Deus. E, com fé em Deus. Antes de eu morrer, eu ainda pensava nem que seja um quarto de tijolo. Com fé em Deus. E saí pensando e pedindo adeus. Até quando Deus me ajudou, botou o Cleve de lá pra cá. Aí eu conversei com o Cleve. Aí o Cleve me deu aquela noticinha, mais ou menos. E quando saiu, eu digo, meu Deus. Eu não tenho bem fé não, Cleve. Ficou assim, não sei se ele vem. Quando dou fé, o Cleve chega. Aí eu, graças a Deus. Eu fiquei toda de coração. Faltou, hein? Ai, meu marido. Fiquei toda de coração. Toda aberta mesmo. Toda alegria. Aí graças a Deus que todo mundo está me acompanhando. Nesse canal Reforma Aqui. E estou satisfeita com a turma que estão me ajudando. Então eu peço a Deus que Deus abençoe todo mundo. E agradecer a sua família também que eu vi que estão divulgando a rifa do canal. Para a gente terminar a sua casa. Graças a Deus. Ainda essa noite eu liguei para a minha menina em São Paulo. E pedi para ela. Pede aí para todos os filhos. E você também, minha filha. Divulgar aí. Divulgar. Eu digo, vocês ajudam. Aí ela disse, ó. Tia Socorro, mãe. Já comprou. Diz, filha, vamos comprar também. Eu estou só esperando receber o dinheiro que eu vou comprar. Eu digo, e agora já tem um celular também. Ela disse, pronto. Eu vou comprar também. Graças a Deus. Já liguei, mandei o Neide passar mensagem para a minha sobrinha que mora lá na Santa Paula. Ela falou para o Neide que vai ajudar também. Aí o Neide fica só. Santa Paula é o quê? É. É um sítio? É um sítio. É que nem aqui mesmo. Município de Floresta também? Floresta também. Santa Paula? Santa Paula. Ah, eu acho que eu sei onde é. É lá depois de Nazaré, né? Pronto, é. Sítio de Betânia. É, pronto. É isso aí mesmo. Na estrada de Betânia, sai em Betânia. Sai em Betânia, sai. É, eu sei onde é, mas eu não sei. Aí todos os conhecidos, assim, a gente vai avisando. Vamos ajudar, vamos ajudar. E você que está ajudando. Minha nora ali é a mulher de Nido. Ela, ontem, ela perguntando a eu como é. Aí eu dizendo a ela. Ela disse, mulher, vê se tu ajudar a Nido. Ah, eu mesmo vou ajeitar, mande eu comprar. Aí ela disse, como é? Aí eu digo, Nido, isso que é bem facinho. Eu digo, agora, minha filha, eu não sei indicar. Já tem um vídeo aí explicando ao pessoal como comprar. Aí quer ver, aí, tem atenção. Aí eu disse, eu digo, quando o Nido vem editado, tu pergunta pra Nido. Ah, pois, quando foi, antes de Nido chegar aqui, ela já chegou aqui. Eita, dona Daliça, pois, eu não acompanhei o vídeo de Kleber, não vi como era. Já comprimos, já comprimos do carro e já comprimos do celular. Aham. Esse celular aí, eu coloquei esse prêmio de celular, foi muitos seguidores pedindo, porque tem muitas pessoas que não podem comprar de R$10,00. É, isso aí mesmo. Aí o pessoal pediu, eu nem estava nem divulgando direito essa rifa. Por quê? Porque tinha a do carro na frente. Aí já foi os seguidores, que entrou em contato com as meninas do celular, que pediu pra botar esse celular com as cotas de R$1,00. Aí as meninas mesmo que botaram esse prêmio lá. Ah, pois, é que é porque tem hora que a pessoa não tem R$10,00, aí tentou com R$1,00, R$2,00. Aí dizem, eu vou comprar duas com esses R$2,00. Mas já é ajuda. É, é verdade. Mas se Deus quiser, logo, logo, é com a ajuda de muitos seguidores do Canal Reforma aqui, a gente vai terminar essa casa aqui. Já está na parte de porta, né? Está colocando as caixas de porta ali, já está terminando. Fazer a encanação do esgoto e puxar o piso. Aí fica faltando só a cerâmica. Espero que todo mundo compre aí as cotas aí pra gente inaugurar essa casa, junto com o dia do sorteio. Se Deus quiser. Pra todo mundo ficar alegre. O dono do canal ficar alegre. É, quem ganhar. Os seguidores que vão ganhar. É. E pode ser vocês também, né? É, mas aí só Deus é quem sabe, né? É, Deus é quem sabe. É, Deus é quem sabe. Pois é, mas pra quem Deus promete, está bom demais, né? É verdade, com certeza. É. E aí a gente... A quem Deus promete. É, a quem Deus promete. Devagar, chegando lá. É verdade. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí, aí, Lili, aí, Lili, ó. Aí, diga agora, Lili. Você vinha falando lá? Vai, diga, vá. Aí, diga. Você não disse? Eu digo, Lili, não retrapalha o outro não, mané. Eu vim sozinho aqui. Aí, mané, disse que ele estava bem... Mais cremosinha. Seu Zé, seu Zé, seu Zé. Eita, seu Zé. Vamos contar a história do seu Zé, Lili? Está vaquejada? Vamos contar a história do seu Zé, bora? A sorteira que já tinha essa casa aqui, que já tinha um teto, viu? Como foi, Dalissa? Eu tinha feito a cirurgia. E foi? E a pega de boi lá, naquele dia? O povo gosta dessas Zézinhas, viu? É, o povo gosta da fréu. E também, que tal isso no... Entra no ouvido, sai no outro. Nem liga. É, entra no ouvido, sai no outro. Não dá pra ir. É. Segura os azulzinhos dele e solta. É, isso que solta. Eita, meu povo. É só alegria, viu? É só alegria. Cuida, meu povo. Chegou a hora, viu? Vocês levarem essa máquina aqui pra casa, ó. Esse lindo Cruze. Por apenas R$10,00, vocês adquirem as cotas desse lindo carro, certo? Vai lá na bio do Instagram, arroba Prêmios Reforma aqui. E vocês vão concorrer a esse lindo carro. Esse carro pode estar na sua garagem. Cuida, corre lá. Corre lá.